No último vídeo que eu postei, era uma explicação breve sobre a função do cemitério, né? Eu comentei sobre o caso de uma evangélica, um espírito, né? De uma evangélica que tinha me dado um certo problema, né? E eu recebi bastante pedido para que eu fizesse um vídeo explicando o que aconteceu, né? Por que essa mulher me deu problema e como que foi esse processo todo. Eu vou contar essa história para vocês, não só para curtir com a cara de ninguém, nem para ficar Ah, tá vendo? Eu te falei que você vai se ferrar. Não é nada disso, não. Primeiro para mostrar o meu ponto de vista também de que a vida após a morte é realmente um mistério. Eu acho que nenhum de nós está apto efetivamente a dizer que depois da morte você vai passar por tal coisa. Porque é muito... eu percebo que é muito diferente de pessoa para pessoa. Não existe uma garantia. Nós aqui não temos garantia de absolutamente nada. Você saber que o dia de amanhã a Deus pertence. Nenhum de nós que está sob essa terra aqui sabe o que pode nos acontecer. Essa história se passou no final de 2011. Eu trabalhava no prédio da Bolsa de Valores ali no centro do Rio. Trabalhava na Atento. E isso tudo começou num domingo à noite. Comecei a me sentir mal, né? Comecei a ter um desconforto. Eu conheço bem esse desconforto. É uma mistura de dor de cabeça muito forte com um aperto no peito que chega a parecer um sufocamento, né? Um enjoo. Tudo misturado. Então eu resolvi deitar. Deixei o computador hibernando e fui dormir. Quando eu deito, o que eu vi, assim, do lado da cama, eu vejo uma mulher. Uma mulher meio cheinha, meio gorda, né? Com cabelo curto, uma mulher branca. A fisionomia dela estava normal. Não tinha nada alterado que mostrasse a questão dela doente nem nada. Só dava pra ver que ela estava bem fora de si. Bem fora de si mesmo. E nesse momento que essa mulher apareceu, já tinha um espírito próximo a ela. Tentando auxiliar. E ela falava que ela só precisava voltar pro trabalho. Eu preciso voltar pro trabalho. E ela falou na ocasião, liga pra atento, liga pra atento. Eu tenho que voltar pro trabalho. Aí eu pensei que fosse até comigo. Eu falei, ué, liga pra atento? Na hora passa mil coisas. Eu falei, cara, será que alguém me avisando que aconteceu alguma coisa comigo? Sei lá, né? Na época eu já estava começando um transtorno de ansiedade. Então eu já estava ficando meio nessa neura de coisas ruins acontecendo e de coisas dando errado. Então apareceu esse espírito e conversou mais comigo de forma mais tranquila. Ele falou, olha, ela faleceu. Não está conseguindo entender. Não quer diálogo algum. Essa mulher trabalhava na empresa que você trabalha, só que em outro lugar. E ela conhece alguém que você conhece. Tem como você verificar que você vai descobrir quem ela é. Aí, na hora que esse espírito me falou isso, apareceu esse... É como se fosse uma tela, né? Um insight mostrando o que você... O que esse espírito queria que eu fizesse e tal. Fui liguei o computador. Eu não sabia muito bem o que eu ia fazer. Abri o meu Facebook. E apareceu uma pessoa que me conhece. Que estava na minha lista de amigo. Colocando alguma coisa a respeito daquela mesma pessoa que estava ali no meu quarto. Que eu tinha visto. O nome dela era Tânia. Não vou entrar em mais detalhes. Mas ela tinha tido um problema de saúde que eu também não vou mencionar. E veio a falecer, assim. Uma mulher jovem. Morreu de forma bem repentina. Era uma pessoa que estava trabalhando. Normal. Se sentiu mal. Rebrou para o hospital e morreu. Bem rápido, sabe? E na hora que eu vi aquilo ali, eu fiquei meio... Que em choque. Eu falei, caralho, isso não está acontecendo. E voltei para dormir. Na hora, minha cabeça deu meio que uma baratinada. Nessa época, eu não estava bem já, né? E não estava bem em situação de mim como santo. Com a espiritualidade, de modo geral. Então, eu estava muito revoltada e meio que fugindo de tudo isso. E aquela mulher continuou ali. E aquilo começou a me deixar nervosa e tal. Até que, graças a Deus, eu consegui dormir. Acordei. Aparentemente, tinha dado uma desaparecida. Mas, quando eu comecei a fazer as minhas coisas e no intuito já de me arrumar para o trabalho, a mulher apareceu no estado, assim, super deplorável. Ela parecia que estava louca. Ela desorientada. Porque ela queria muito sair dali. Eu não sei o que está acontecendo. Não sei o que está acontecendo. Me tira daqui. O que está acontecendo? É como se ela tivesse ficado, gente, em vários lugares ao mesmo tempo. Eu percebia que ela chegava aí em casa e ela saía na tentativa de ir para o trabalho. Ela queria achar o que ela ia fazer naquele dia. Só que ela estava, ao mesmo tempo, vendo todo o processo de morte da pessoa e coisa de corpo e tudo mais. Ela estava vendo aquilo e não estava conseguindo entender. E a questão também de ela não conseguir falar com as pessoas. Ela conseguia falar comigo e tinha outros espíritos que estavam tentando ajudar. Só nessa hora aí já tinha três, tá? Três bons espíritos tentando auxiliar a mulher. E ela não conseguia se situar. Ela estava realmente desorientada. Nesse período eu mesma fiquei sem saber o que eu ia fazer com ela. Continuei seguindo o meu script normal. Fui para o trabalho. Até que chegou uma certa hora. Eu acho que era por volta de uma hora da tarde que ela teve um... É como se fosse um choque grande. Nesse momento eu já estava entrando na empresa. A mulher estava comigo o tempo todo. E na hora que ela realmente se deparou com o caixão e aquele ornamento todo e tudo mais. A capela que eu vi que ela estava era até uma capela bonita. Mas a mulher ela não... Sabe o que é um surto histérico mesmo? Aí assim... Aquilo, gente... Eu não sei se... Eu acredito que não seja todo médium que seja assim. Tem umas pessoas que devem ter até uma forma de controlar mais. Outras não sentem tanto. É como se eles encostassem na gente. E a gente meio que sente o que eles estão sentindo. Não só emocional, mas físico. E parte do que eles estão passando acaba vindo para o nosso corpo. Então assim... Eu comecei a ficar num estado de cor de pele mais branca do que eu já sou. Acredito que até pelo pavor que eu estava, né? De medo, a sensação de nervoso geral que ela estava passando para mim. Que eu estava sentindo, né? E eu comecei a ficar com febre. A minha temperatura foi subindo de uma forma muito rápida. Ao mesmo tempo que... À medida que ela ia dando os surtos dela histéricos, né? De desespero e chorando muito. Eu comecei a chorar. Não que eu quisesse chorar. Mas a lágrima escorria sem que eu controlasse. Eu trabalhava com call center. Você imagina a merda que era aquilo. Porque eu falando com o cliente na linha. E a lágrima caindo. E as pessoas ao meu redor olhando com a cara meio assim... Cara, o que é isso? O que está acontecendo com você? Assim... Eu contei aquilo ali para duas pessoas ali dentro. Foi muito. E eu contei para um menino. Eu falei, olha... Uma mulher que trabalhou na Tento também e tal. E eu estou com ela. Ela está passando esse problema. E o garoto ficou assim... Afavorado. E eu... Não sei nem se você lembra disso. William. William pequeno. Beijo. O descontrole geral em mim foi muito grande. Além de eu estar... Você imagina eu estar com o headphone. Eu ouvindo o cliente. E estar com uma mulher falando muito alto. Gritando. Chorando. E eu tinha também espíritos graças a Deus que estavam do meu lado também me ajudando. Me amparando. E me dando acho que a luz deles para eu conseguir segurar aquela onda ali naquela hora. Até que chegou um momento que o meu supervisor viu o estado que eu estava. E ele falou, olha o que está acontecendo. E aí? Eu recém admitida. Precisava do emprego para caralho. Porque eu pagava o meu aluguel com aquele trabalho, né? E eu falei, cara... O que eu faço aqui? Eu não tinha como falar que eu estava bem porque eu estava no estado deplorável, né? A minha temperatura estava alta. Você encostasse em mim se eu sentia. E ao mesmo tempo que eu não estava de fato passando mal. E eu não queria ir embora também. Até porque eu já estava ficando puta com aquela situação. De eu estar sendo prejudicada por causa daquela mulher. A todo instante os espíritos tentando falar com ela. Tentando conversar com ela. Mas ela é extremamente arrogante, grosseira. Ela não aceitava nada que não fosse a realidade que ela estava viva. Porque na cabeça dela a morte funcionava de uma forma diferente. Essa coisa de espírito ajudar não existe. Porque segundo os evangélicos... Não existem espíritos, né? Existem demônios. Então ela não estava conseguindo assimilar essa realidade. E o meu chefe estava ali. E aí, o que está acontecendo com você? Eu fui e cheguei para ele. Falei, olha... Eu estou com um problema. Eu sou médium. Eu tenho um espírito de João. Eu tenho de uma mulher com nome tal. Que trabalhou no polo tal. Daqui mesmo do Rio. E aconteceu isso e isso. E essa mulher está aqui do meu lado agora. E eu, infelizmente, acabo sentindo parte do desespero que ela está sentindo. Por isso que eu não estou conseguindo conter as lágrimas. E toda a quentura que você está vendo no meu corpo. É porque ela está em um estado muito próximo de mim. Então, estava me dando essa alteração. Mas eu vou continuar trabalhando. Tudo bem. Na hora que eu falei isso, o supervisor arregalou o olho. Falou, ai, menina, que coisa horrorosa. Ai, estou arrepiada, garota. Sai daqui, pelo amor de Deus. Faz o seguinte. Fica calma. Olha, ainda bem que ele foi muito legal comigo. Ele, olha... Você vai para a sala de descanso. Fica uma hora lá. Pelo amor de Deus. Vê se dá um jeito dessa mulher sair. Não, o jeito dessa mulher sair daqui. Pelo amor de Deus. Porque eu tenho pavor dessas coisas, menina. Ele ficou assim no estado. E eu falei, olha, você entende que a culpa não é minha. Ele falou, não. Eu estou vendo. Você está em um estado deplorável. Não, mas pelo amor de Deus. Olha, eu não tenho como andar você embora. Mas vá para lá, descansa e depois você volta. E assim eu fiz. Nesse momento que eu comecei a ter dificuldade de lidar com ela. A atenção dela também foi aumentando. Eu comecei a pedir ajuda aos exuxos com os quais eu tenho mais afinidade, né. A princípio, eu já fui logo, como eu já estava ficando muito puta, né. Eu estava dentro do meu trabalho. Eu não estava doente. Não tinha uma explicação lógica para o que estava acontecendo comigo. Embora eu estivesse realmente fazendo o meu máximo para ficar bem. Era notório que eu estava com um problema grave ali. E que não era, de fato, um problema grave. Porque não era meu problema, entendeu. E sendo que dentro das minhas possibilidades, eu tentei ajudar aquela infeliz. Mas ela simplesmente não queria saber. Ela não queria o auxílio meu, dos espíritos que estavam ali, tentando ajudá-la desde o dia anterior. Se fosse outro chefe, se fosse outro lugar, outra pessoa, poderia ter me prejudicado ali por causa dela. E quem ia pagar o meu dia de trabalho, quem ia compensar a minha, sei lá, suspensão que eu tomasse, né. Então eu estava muito irritada com isso. Eu sei também se eu já mencionei anteriormente, mas eu não acho legal esse tipo de situação que a mediunidade provoca. Eu acho totalmente desnecessário. Eu acho de verdade que o morto tem que ficar onde ele está. E que vivo fica onde está. Eu acho muito ridículo isso. Eu acho que a gente está aqui para viver a nossa vida. Não ficar sendo incomodado por espírito. A minha Estela, né, minha amiga, ela sempre fala Ai, mas os irmãozinhos. Irmãozinho caralho. Irmãozinho caralho. Eu nem conheço essa pessoa. Não é meu irmãozinho porra nenhuma. Meu irmão é Wesley, Rafiki, Felipe e Rodrigo. O resto são pessoas. Ainda mais assim, eu ser incomodada. Eu tenho pavor de ser incomodada, né. Você imagina. Eu ser incomodada no meu trabalho por causa de pessoa que não quer aceitar a realidade. Como eu estava irada, eu já fui pedir ajuda a João Caveira. Que é um Exu que tem muita simpatia por mim. Eu sou até muito agradecida por isso. Então, ele me guarda bastante. Eu já recorri logo a ele. Graças a Deus, ele chegou rápido. Mas, quando a mulher viu, gente, vocês tinham que ver o escândalo que foi aquilo, né. E todo Exu que vem com cara, corpo físico, né. E João Caveira vem com a caveira. Ele se apresenta com a caveira. E a mulher ali, a mulher surtou. Foi assim. Aí, o que acontece? Ela surtou e eu também. Porque eu fiquei muito puta com aquilo. Porque, olha só. Eu estava oferecendo o meu tempo. A minha ajuda é ela. Estava gastando a minha energia com ela. Fui obrigada a pedir ajuda, né. Incomodar uma entidade que eu respeito pra caralho. Eu respeito muito. Eu tenho, assim, um cuidado, um zelo com ele imenso. É em último caso que eu chamo ele pra alguma coisa. Então, eu fui perturbar uma entidade que podia estar fazendo outra coisa. E estava ali pra auxiliar aquela doida. E a mulher ainda tem aquele tipo de reação, sabe. Essa reação esnobe mesmo dele, sabe. Tipo, sai demônio. É isso aí. Essa porcaria aí que vocês veem. E depois da morte é a mesma merda, né. Ah, rapaz, pra quê? Aí, meu sangue ferveu mesmo, né. Falei, ai, sua filha da puta. Então, você vai tomar. Aí, eu comecei a xingar a mulher. Falei, olha, então você vai ficar aí. E você sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar presa nessa merda aí. Até você ir embora. Tomara que você fique junto e vá ficar apodrecer com a porra do teu corpo. Sua doida do caralho. E xinguei muito essa mulher, gente. Eu fiquei, eu estava num estado de nervo muito alterado. Por conta da situação geral que eu estava passando ali por causa dela. Ainda vi ela fazer uma desfeita com o Exu, que é um Exu que eu amo. Assim, eu tenho uma gratidão. Eu devo a minha vida esse Exu, que ele já me deu o livramento do caralho. Então, assim, quem é ela na fila do pão pra falar? Ela dá aquele tom na... Olha, a pessoa morreu. A pessoa está cagada. Numa situação presa ali porque ela não viu Jesus. Então, ela não viu mais nada, né? Ela está presa naquela ignorância, naquela crença de merda que ela tinha. Então, ela está numa situação fodida. Está usando o meu tempo. Ainda vai fazer uma desfeita com alguém que, pra mim, assim, tem uma importância do cacete. Sabe? Não passará. Mesmo. Então, eu dei ele um esculacho de verdade. Voltei pra terminar o meu trabalho. Já estava perto de ir embora. Fui embora. E a mulher no meu ouvido. Infelizmente, naquele dia, eu ainda fui encontrar com o meu, então... Namorado, que é a pessoa que eu estava na época, né? O espanhol. E ele é cético, como boa parte dos europeus, né? Então, como eu estava num estado deplorável, que não dependia da minha vontade, né? Tanto a temperatura corporal, quanto a questão das lágrimas. Então, eu expliquei pra ele. E ele só falava assim, ah, vou ligar o ventilador pra ela ir embora. Espírito não é fumaça? Então, eu vou ligar o ventilador pra ela ir embora. Enfim, gente. Eu o tempo todo com ele e a mulher ali o tempo todo. Até que começou a chegar uma certa hora que eu ia fechar a capela. E ela ia ficar sozinha ali com o próprio corpo, no caso. Tudo isso, gente. Toda essa... A gente tem essa visão, né? Do que o espírito tá vendo. Da onde ele tá e da onde a gente tá. Porque a gente consegue meio que dividir o pensamento com ele. É como se o pensamento dele entrasse no nosso. É como se a gente, ao mesmo tempo, fosse lá no lugar que ele tá junto com ele. Então, é por isso que a gente fica vendo as cenas de uma forma tão perfeita. E ela surtou nesse momento que foram fechar tudo, né? Até que eu fui, nessa ocasião, eu saí. Eu deixei ele no quarto e fui no banheiro. E eu falei com ela. Eu falei, olha, você vai ser enterrada. Você tá morta. O teu Jesus, ele não vai aparecer pra te salvar de porra nenhuma. Você tem que seguir. Porque essas pessoas que estão tentando te ajudar desde ontem, Elas estão tentando te encaminhar. Você é uma pessoa, pelo menos aparentemente, boa. Apesar de você ser muito arrogante. Você é uma pessoa boa. Já tá com pessoas boas aqui tentando... Espíritos bons tentando te auxiliar. Tentando te encaminhar pra onde você tem que ir. Então, já se sinta privilegiada por isso. Você teve a sorte de... E eu tive o azar, né? Da gente se encontrar. Então, eu tô tentando te auxiliar. E você tá me prejudicando demais. Eu tô cansada da sua cara por hoje. Então, eu vou chamar a minha última. Tentei tranca a rua. Tentei outros Exus. Não funciona. Porque a mulher, quando ela guia qualquer coisa que caracterizava muito Exu, Ela surtava, né? Então, eu falei pra ela. Falei, olha, eu vou... A minha última tentativa é com você. E deixei, assim, aberto com os outros espíritos que também estavam tentando auxiliá-lo. E eu chamei Padilha. É o Sete, né? A minha. Sete catatomba. E... Sete catatomba. Com aquela força dela aí gigante. Aquela mulher imensa. Você imagina, né? Então, assim, a mulher quase teve uma... Se é que pode isso, né? O espírito tem uma síncope. Mas a mulher quase teve uma síncope. Quando ela viu aquele mulherão imenso. Aquela brancona, lourona, indo pra cima dela. Então, ali ela calou a boca. E, não sei se de susto, de medo, de cansaço, o que foi. Ela ficou quieta, realmente. E... Padilha carregou ela. É... A muito custo, nesse momento, teve outros espíritos que também foram junto com elas, entendeu? A mulher não foi raptada com uma chave de pescoço, não. Um mata-leão no pescoço, não, gente. A comba-gira levou ela. Mas teve outros espíritos de luz que auxiliaram ela também nesse momento. E, assim, eu consegui me ver livre. Graças a Deus. Mas foi uma coisa que só foi passar. Já era tarde da noite. Eu acho que devia ser por volta das 10. Por aí. Ou seja, eu passei um dia todo com essa mulher. É... Aí, minha temperatura foi regulando e tudo mais. Eu fiquei bem. Dormi em paz. Nunca mais eu vi essa criatura. Eu espero que eu nunca mais volte a ver. É bem como eu não sou aberta a espíritos de evangélicos. Inclusive, vou ser muito franca com vocês. Eu já aconteceu de aparecer. Mas eu coloquei outras coisas para resolver isso. Porque a minha paciência é muito curta. Então, a gente sabe que nesse... Quando o outro lado, a gente sabe que é muito rico, né? De criaturas. Então, como tem estencho. Tem todo tipo de coisa. Então, às vezes, infelizmente, você tem que agir como mando figurino, né? Então, se a pessoa não quer ir por bem, a pessoa vai sair dali por mal. Ela não vai ficar perturbando a porra do meu juízo. Porque, meu anjo, eu estou longe de querer bancar a boazinha, a marcerizinha, né? Religiosa de Jesus. Eu estou longe disso. Então, se encher o meu saco, vai ganhar mesmo. Da forma que eu puder. E fica aí o recado para quem é evangélico. A gente tem que dar a César o que é de César. O satanismo tem um dos... Uma das leis do satanismo. É uma coisa muito legal. Muito coerente. Muito correta. Que ela ensina isso, né? A gente tratar as pessoas da mesma forma que as pessoas nos tratam. E, na medida que você for atacado, você destrói. Não existe essa coisa de você conversar. De você dar a segunda chance. E, em alguns casos, em boa parte dos casos, eu sou muito a favor disso. Eu não tenho mesmo paciência para ficar aturando desrespeito. Nenhum. Então, eu acho que esse tipo de pessoa tem que ser tratada desse modo. Não sou mesmo paciente. Não sou compreensiva com esse tipo de coisa. Porque eu acho que todos nós estamos aqui na condição de seres humanos e de aprendizes. Na nossa vida, que ela é um aprendizado eterno. Então, a gente tem que ter humildade de entender. Pelo menos isso. De entender que a gente não sabe de tudo. Você pode gostar de... Sei lá. Você pode gostar de Jesus. Você pode gostar de algum. Mas, você não pode nunca, de forma alguma, enfiar essa sua crença goela abaixo das pessoas. Você não pode viver uma vida pautada em desrespeitar os outros por conta do que você acredita. Né? Porque, além de ser desrespeitoso, chega a ser megalomaníaco. Você achar que só você sabe das coisas, né? Então, meu amor, se você agir dessa forma escrota comigo, você vai levar. Não tem essa. Eu não tenho pena mesmo de pessoas assim. Eu deixo mesmo a minha dica pra você, evangélico, que tá assistindo esse vídeo. Se você morrer, eu espero que você não tenha o disparate de cruzar o meu caminho. É... Porque eu lido com outras coisas também. Entendeu? Então, não vai ficar muito bom pra você. Eu não vou chamar mais Maria Padilha. Nem vou chamar mais João Caveira. Né? Vocês desprezam tanto esses Exus. Mal sabem vocês que esses Exus é quem... É a luz no caminho que vocês podem contar, né? Mas não vocês preferem outras coisas. Então, é isso que a gente tem pra dar sim, tá? É isso aí, minha gente. Até a próxima. Beijo.